Olá, sou Abel Rocha, regente do Orquestra Sinfônica de Santondé. Estamos aqui para o encerramento dessa vigésima edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, nessa edição digital, porque nós não pudemos estar ao vivo como sempre estivemos lá na cidade, no Teatro Lira, em diversas comemorações. E para hoje, um evento especial. Três estreias de três obras feitas especificamente e de presente para o Festival de Inverno. Agora eu vou trazer para vocês um outro músico multi-instrumentista aqui da cidade de Santo André, que vai mostrar para vocês a próxima composição, a Suíte Quatro Ventos, que é uma obra composta para várias flautas, todas elas feitas de bambu. Eu presento para vocês, então, agora André Calisto. Conta aí, André, como é a resolução dessas quatro músicas para a gente? Essas flautas aqui, eu vou mostrar para vocês o segredo de cada uma. São quatro flautas diferentes. Então, a primeira é um Chakuhachi japonês. A segunda flauta é uma flauta turca, chamada Nei ou Nai. A terceira flauta é um Bansuri, direto da Índia. Esse é um Bansuri grave. E a última flauta, para completar o nosso passeio flautístico de bambus, não poderia deixar de ser um pife brasileiro. E é um enorme prazer estar aqui compartilhando com essas flautas, essas madeiras todas, com a Orquestra Sinfônica de Santo André. Eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês, obrigado, maestro. E vamos tocar, então, agora, já! E vamos lá! 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 E vamos lá!